Olá crianças, aqui é o Nerd Negro chegando mais uma vez trazendo para você agora a historinha do ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado. E não se esqueça, vai sair vídeo todas as semanas. Legal, vamos falar então a história do ratinho. Oi ratinho, o que você está fazendo? Ah, já sei, você vai colher aquele morango vermelho maduro? E o ratinho foi para pegar o morango, porém, ele não havia ouvido falar do grande urso esfomeado. Nossa, como esse urso adora morangos vermelhos e maduros. O grande urso esfomeado consegue sentir o aroma de um morango vermelho maduro a quilômetros de distância. Vamos rápido ratinho, pegue logo esse morango. Meu Deus, ele sente o cheiro dos morangos, especialmente de um que acabou de ser colhido. Rápido, rápido, vamos. Bum, 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 o urso vai marchar pela floresta com enormes patas e... Sniff, 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 ele irá encontrar o morango. Corra, corra. Corra, corra. Não importa no que esteja escondido, o urso fará tudo para encontrá-lo. E agora? Bem, é melhor deixar ele bem guardadinho. O urso vai encontrar o morango e também quem o estiver guardando. E mesmo se ele estiver disfarçado, o urso vai encontrá-lo. E agora? Hã? Estou se escondendo? Rápido. Só uma maneira no mundo inteiro para salvar um morango vermelho maduro de um urso esfomeado, rapaz. Corte um em dois. Isso, rápido. Agora você tem que fazer o seguinte, divide essa metade comigo. Isso. Muito bem. Pronto. Agora este não é mais um morango vermelho. Nem maduro, que o grande urso esfomeado jamais vai poder comer. E, ratinho, outra coisa, obrigado aí pelo pedaço de morango, tá? Fui. É isso aí, crianças. Se você gostou da historinha, dá o seu likezinho aí, conte para os amiguinhos, repercute o ouvido e nos ajuda a chegarem assim a mil inscritos, ok? Eu sou o Nerd Negro. Fui. 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 Fui.